Então, o que que pode ajudar esse modo difuso a trabalhar? É a gente ficar um pouco mais de tempo em silêncio. Quer ver um exemplo bem prático que já pode te ajudar amanhã, hoje ainda, é você se locomover dentro de casa sem estar olhando o celular. Quem que se locomove dentro de casa olhando o celular? Vai pro banheiro, pra cozinha, pro quarto, olhando pro celular? Fala aí. Eu, 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 de vez em quando, eu faço isso, tá? Eu faço isso, e é errado. Só que hoje, quando eu vejo que eu tô fazendo essa parada, opa, mas volta e meia eu tô fazendo também. Não, não é demais não, cara, é normal. Hoje em dia é normal, pô. Você acabou, você tava fazendo a parada, aí você pega o celular, vou lá na cozinha tomar água, aí você vai na cozinha assim, ó, tipo, mexendo no celular, pô, né? A Nath já é outro nível de mindset, né, cara? Já deixa o celular desligado o dia inteiro, eu não posso fazer isso, quem me der, né? Mas, já começa a se observar nesse sentido, tá bom? Então, não anda por sua casa mexendo no celular, você já vai ver que você já vai começar a alternar um pouco mais pro seu modo difuso. Quando você for lavar a louça pra ajudar em casa, saiba que esse momento de lavar a louça pode ser um momento produtivo, por incrível que pareça, porque esse modo difuso vai acordar e você vai provavelmente começar a ter mais ideias ali. A solução de um problema, muitas vezes, vai surgir ali, enquanto você tá lavando a louça. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tá bom? Isso é importante da gente ter em mente aí, ok?